Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal E fazer tudo igual E eu do meu lado aprendendo a ser louco Maluco total A loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar, ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar, ficar, ficar com certeza Maluco beleza Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Vou não ter pra onde ir Vou trolando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar, ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar, ficar, ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar, ficar, ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar, ficar, ficar com certeza Maluco beleza 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 Pedre instantpson Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz tá aumentando Moça linda por favor Parde todo esse amor para um rapaz A vergonha dizem o que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que seu amor só tem gojo de pé Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que seu amor só tem gojo de pé Vai trair o marido em plena lua de mel Simbó! É o forró! Aí o Tudo Seclados! Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor, guarde todo esse amor para um rapaz A vergonha dizem o que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que seu amor só tem gojo de pé Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que seu amor só tem gojo de pé Vai trair o marido em plena lua de mel Simbó! É o forró! Aí o Tudo Seclados! Alô galera de todo o Brasil É aí o Tudo Seclados Sou cabra desmantelado Não gosto de mulher feia Gosto de mulher bonita Mesmo ela sendo alheia Como tá em burro bravo Eu gosto de correr perigo Até de pular janela Das mulher que tem marido Sou cabra desmantelado Não gosto de mulher feia Gosto de mulher bonita Mesmo ela sendo alheia Como tá em burro bravo Eu gosto de correr perigo Até de pular janela Das mulher que tem marido Fim de semana quando eu caio no forró Quero arrumar um xodói e um xamego pra dançar Saio na quinta e volto na segunda-feira Ai, pense no tamanho da bagaceira Saio na quinta e volto na segunda-feira Ai, pense no tamanho da bagaceira Simbora! Sou cabrado esmantelado, não gosto de mulher fia Eu gosto de mulher bonita, mesmo ela sendo alheia Por montar em burro bravo, eu gosto de correr perigo Até de pular janela Das mulher que tem marido, sou cabrado esmantelado Não gosto de mulher fia, gosto de mulher bonita Mesmo ela sendo alheia por montar em burro bravo Eu gosto de correr perigo, até de pular janela Das mulher que tem marido Fim de semana quando eu caio no forró Quero arrumar um xodói e um xamego pra dançar Saio na quinta e volto na segunda-feira Ai, pense no tamanho da bagaceira Saio na quinta e volto na segunda-feira Ai, pense no tamanho da bagaceira Simbora! Alô galera de todo o Brasil Ailton dos teclados Simbora! Eu fui o rei do baralho Homem de mal intenção Joga carta e beber cana Era minha inclinação Quando eu sentava no jogo Sem tavarra de prevenção No cinto um revólver Smith Muitas balas e um facão Já bebi uma cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos E misturava o carvão Roubava uma carta e duas Jogava outra no chão Tocava outra no bolso Tava feito a tapeação Um parceiro ou outro via Já me chamava atenção Travo eu, virava mesa Me chamavam de ladrão Outro mais perto gritava Terminei com a discussão Ergui o jogo de novo Vergonha eu não tinha não Quando a mãe se odia Não me vestava um tostão Chegava em casa com som Já dava outra explosão A mulher pedindo roupa Os filhos pedindo pão Eu que não tinha pra dar Que maldita profissão Um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Papai você me acompanha Para uma apresentação E me levou na igreja Onde reina devoção Me apresentou para o padre Que me fez a confissão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a hosta sagrada Minha santa comunhão Daquele dia pra cá Tenho Deus no coração Nunca mais peguei em baralho Me livrei da tentação Música Simbora! Caçom, aqui nesta mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas e casos de amor Caçom, no bar todo mundo é igual Meu caso é mais um, é manual Mas preste atenção, por favor Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar um sono Me deite no chão Caçom Eu sei que estou enchendo o saco Mas todo bebum fica chato Valente e tem toda a razão Garçom Mas eu, eu só quero chorar Eu vou minha conta Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar um sono Me deite no chão Me deite no chão Simbora Simbora Mora debaixo da palha O bicho que mata o homem Mora debaixo da palha Vivo enrolado no meio Da samambaia Sem te pegar A tua carne soa E o bicho que mata o homem Mora debaixo da palha A jararaca Mora debaixo da telha No pé de toco Mora o surucucu Cobra coral Casca véia e cobra preta Vivo escondida No buraco do tatu A caninana E a cobra Papagai Passava o dia No galho Do mameneiro Debaixo da pedra Quem morena fala Que no ninho de paia Mora o urupo cruzeiro E o bicho que mata o homem Mora debaixo da palha Vivo enrolado no meio Da samambaia Sem te pegar A tua carne soa E o bicho que mata o homem Mora debaixo da palha O bicho que mata o homem Mora debaixo da palha Vivo enrolado no meio Da samambaia Sem te pegar A tua carne soa E o bicho que mata o homem Mora debaixo da palha Simbora Alô galera de todo o Brasil Ei, Ana e seus teclados Tá valendo! O bicho que mata o homem mora debaixo da palha Viva enrolado no meio da samambaia Se ele te pegar, a tua carne some E o bicho que mata o homem mora debaixo da palha Viva enrolado no meio da samambaia Se ele te pegar, a tua carne soa E o bicho que mata o homem mora debaixo da palha A jararaca mora debaixo da telha, no pé de toco mora o surucucu Cobra coral, cascavéia e cobra preta, vive escondida no buraco do tatu A caninana e a cobra papagaio, passava o dia no galho do mameleiro Debaixo da pedra quem morena fala, que no ninho de paia mora o urutucuzeiro E o bicho que mata o homem mora debaixo da palha, vive enrolado no melho da samambaia Se ele te pegar, a tua carne some e o bicho que mata o homem mora debaixo da palha O bicho que mata o homem mora debaixo da palha, vive enrolado no melho da samambaia Se ele te pegar, a tua carne soa e o bicho que mata o homem mora debaixo da palha Cibora! Alô galera de todo o Brasil, é aí o TudoCeclados, tá valendo! Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, esse teu rodopiado Revelejo, rebalado, faz o cara enlouquecer É esse jeito que você faz desse jeito É o jeito que sujeita, eu fico doido com você Pois Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, esse teu jeito bonito quando vejo me agindo não consigo me conter É esse jeito que você faz desse jeito, é o jeito que sujeita eu fico doido por você Pois, menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom Simbó, é aí o Tudo Cé Claros Esse corpo negro e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tantos desejos Nos seus olhos e nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você que eu não amo Sou metade sem você Mono amor, meu bem, mafã Mono amor, meu bem, mafã É o forró Aí o Tudo Cé Claros Nesse corpo negro e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tantos desejos Nos seus olhos Nos seus olhos e nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mono amor, meu bem, mafã 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 Salve, salve, Gonzagão Pra todo mundo eu dou piscio Procurando por meu bem Tenho um coração vazio Viva a sinha da piscio, sabia, vem cá também Pra todo mundo eu dou piscio Procurando por meu bem Tenho um coração vazio Viva a sinha da piscio, sabia, vem cá também Tu que andas pelo mundo, sabia, tu que tanto já voou, sabia, tu que cantas passarinho, sabia, alivia minha dor Tenho pena deu, sabia, diz por favor, sabia, tu que tanto anda no mundo, sabia, aonde anda meu amor, sabia Simbora! É aí, outro dos teclados, tá valendo Pra todo mundo eu dou piscio Procurando por meu bem Tenho um coração vazio Viva a sinha da piscio, sabia, vem cá também Pra todo mundo eu dou piscio Procurando por meu bem Tenho um coração vazio Viva a sinha da piscio, sabia, vem cá também Tu que andas pelo mundo, sabia, sabia, o que tanto já voou, sabia, tu que cantas passarinho, sabia, alivia minha dor Tenho pena deu, sabia, diz por favor, sabia, o que tanto anda no mundo, sabia, aonde anda meu amor, sabia Alô galera de todo o Brasil, leve esse show para a sua cidade O telefone do sucesso, 983-89-336 Simbora! É aí, outro dos teclados, tá valendo Alô galera de todo o Brasil, simbora! É aí, outro dos teclados Quando o raio do sol vai disputando Por detrás das montanhas, lá da serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra Do poleiro, do quintal, canto galo Eu corto a cela no lombo do cavalo Mas depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de vero no sertão É o gado comendo na colina E o sorriso na boca das meninas E o segredo que tem seu coração Meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José Como eu vi, se você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Simbora! Alô galera de todo o Brasil É aí o Tudoceclados Quando o raio do sol vai disputando De trás das montanhas, lá da serra Eu atrapato e sinto o cheiro da terra Do puleiro, do quintal, canto galo Eu boto a cela no longo do cavalo Mas depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher E eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de vero no sertão É o dado comendo na colinha E o sorriso na boca das meninas E o segredo que tem seu coração O meu forró e a festa de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Simba! Salve, salve Gonzagão, rei do baian Cada caroca não flora na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina quando enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meias comprida não quer mais sapato baixo Vestido bem pintado não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar mais Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doentada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar mais Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado, lhe dê a vissodina Que o mal é da idade e que pra tá menina Não tem um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar mais Ela só quer, só pensa em namorar mais Ela só quer, só pensa em namorar mais Embora Nada carou quando o culo lá na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina quando enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meias comprida não quer mais sapato baixo Vestido bem pintado não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar mais Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doentada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar mais Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado, lhe dê a vissodina Que o mal é da idade e que pra tá menina Não tem um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar mais Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Assim bora E essa vai pra toda galera que curte Aí eu tudo seclados, tá valendo Não posso respirar, não posso mais nadar A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Cadê a flor que estava aqui, poluição comeu O peixe que é do mar, poluição comeu O verde onde é que tá, poluição comeu E nem Chico menos sobreviveu Cadê a flor que estava aqui, poluição comeu O peixe que é do mar, poluição comeu O verde onde é que tá, poluição comeu E nem Chico menos sobreviveu Alô meu Brasil querido, simbora Salve, salve Gonzagão Não posso respirar, poluição comeu Não posso respirar, não posso mais nadar A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Cadê a flor que estava aqui, poluição comeu Cadê a flor que estava aqui, poluição comeu O peixe que é do mar, poluição comeu E nem Chico menos sobreviveu No posso respirar, poluição comeu Vamos nós morrer E nem Chico menos sobreviveu É pena que você pensa que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras se movem na praia, eu fico ao seu lado, sem saber Os amores que a vida me trouxe, eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Não posso entender tanta gente aceitando a mentira O sonho desfaz em aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor eu traia a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém neste mundo é feliz Tendo amado uma vez, uma vez Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo 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 Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo